Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho, na nossa série Assim Falou Leão Deni. Se inscreva no nosso canal, se ainda não fez, compartilhe-se, deixe as suas opiniões, as suas impressões, aperte a sineta para receber as nossas atualizações. Mas, essa série se dedica a divulgar o bem, sobretudo o pensamento desse grande filósofo do Espiritismo, esse grande pensador, esse gênio, um titã moral chamado Leão Deni. O pensamento dele hoje será extraído da obra O Porquê da Vida, uma obra que deveria ser mais lembrada por todos nós que afirmam professar a doutrina espírita. Abre aspas. Quando, pescrutando-nos a nós mesmos, queremos aprender a nos conhecermos, analisar as nossas faculdades, quando, afastando da nossa alma a escuma nela acumulada pela vida, o espesso invólucro de que os preconceitos, os erros, os sofismas revestiram a nossa inteligência, penetramos nos recessos mais íntimos do nosso ser e nos achamos, então, em face desses princípios augustos, sem os quais não há grandeza para a humanidade, o amor do bem, o sentimento da justiça e do progresso. Esses princípios, que se encontram em graus diversos, no ignorante do mesmo modo que no homem, de gênio, não podem proceder da matéria, que está desprovida de tais atributos. E se a matéria não possui essas qualidades, como poderia, por se formar, os seres que estão com elas dotados? O sentimento do belo, do verdadeiro, da admiração que experimentamos pelas obras grandes e generosas, teriam, assim, a mesma origem que a carne do nosso corpo e o sangue em nossas veias. Entretanto, devemos antes considerá-los como reflexos de uma alta e pura luz que brilhe em cada um de nós, no mesmo modo que o sol se reflete sobre as águas, estejam estas turvas ou límpidas. Em vão, se pretenderia que tudo fosse matéria, pois quê? Somos suscetíveis de amor e bondade, amamos a virtude, a dedicação, o heroísmo, o sentimento da beleza moral, está gravado em nós. A harmonia das leis e das coisas nos penetra, nos inebria, e nada de tudo isso nos distinguiria da matéria. Sentimos, amamos, possuímos a consciência, a vontade, a razão, e procederíamos de uma causa que não possui essas qualidades em nenhum grau, de uma causa que não sente, que não ama, não conhece coisa alguma que é cega e muda? Superiores à força que nos produz, seríamos mais perfeitos e melhores do que ela. Relativamente ao corpo humano, digamos, ainda mais com exatidão, que os órgãos componentes dessa máquina admirável são semelhantes a rodas incapazes de andar sem um motor, sem uma vontade que os ponha em ação. Esse motor é a alma. Um terceiro elemento liga ambos, transmitindo ao organismo ordens de pensamento. Esse elemento é o perispírito, matéria etérea que escapa aos nossos sentidos. Ele envolve a alma, acompanha-a depois da morte, nas suas peregrinações infinitas, depurando-se, progredindo com ela, constituindo para ela um corpo diáfono, vaporoso. Mais adiante, trataremos da existência desse perispírito. Por ora, o espírito, entendamos, reside na matéria como um prisioneiro em sua cela. Os sentidos são fendas pelas quais se comunica com o mundo exterior. Mas, enquanto a matéria declina cedo ou tarde, se enfraquece, se desagrega, o espírito aumenta em poder e se fortifica. Pela educação, pela experiência, suas aspirações engrandecem e estendem-se por além túmulo. Sua necessidade de saber, de conhecer, de viver, ela é sem limites. Tudo isso mostra que o ser humano só temporariamente pertence à matéria. O corpo não passa de um vestuário de empréstimo, de uma forma passageira, de um instrumento, por meio do qual a alma prossegue neste mundo a sua obra de depuração e progresso. A vida espiritual é a vida normal, verdadeira, sem fim. Até o nosso próximo episódio.